Grandes Fatos, aconteceu, a gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e neste episódio vamos mergulhar no universo dos combustíveis no Brasil. Vamos explorar um tema essencial para o nosso dia a dia, os diferentes tipos de combustíveis, suas composições, a complexa logística de transporte e precificação até que cheguem ao consumidor final. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber um convidado especial, um empresário renomado do setor de combustíveis, que compartilhará sua experiência e conhecimento sobre o assunto. Vamos desvendar juntos os desafios e as oportunidades deste mercado que movimenta a economia do nosso país e afeta diretamente nossas vidas. Fique com a gente, o podcast Grandes Fatos, combustíveis em foco está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes Fatos, aconteceu, a gente informa. O mercado de combustíveis desempenha um papel fundamental na economia brasileira, além de servir como base para o funcionamento de diversos setores. O Brasil é um país de dimensões continentais e possui uma vasta frota de veículos, além de uma indústria em constante crescimento. Nesse contexto, a demanda por combustíveis é alta, o que evidencia a importância desse mercado. Para se ter uma ideia da amplitude deste ramo da atividade no país, o setor de óleo e gás chegou a representar 15% do PIB industrial lá no ano de 2022, cerca de 8% provenientes do mercado de derivados de petróleo e biocombustíveis e 7% da extração de petróleo e gás natural. Compostos que formam os combustíveis são os responsáveis pela geração de energia. Também servem de matéria-prima para outros produtos que afetam diretamente toda a sociedade. Nesse sentido, vale destacar que o petróleo e seus derivados impactam muito mais do que os meios de locomoção. Pela complexidade que envolve o processo de obtenção destes componentes químicos, a estrutura do mercado de combustíveis no Brasil é composta por diversos agentes, desde as refinarias até os postos de gasolina. As refinarias são responsáveis por transformar o petróleo bruto em derivados de petróleo, como gasolina, diesel e querosene. Esses produtos são, então, distribuídos por meio de uma extensa rede de distribuidoras que atuam no transporte e armazenamento dos combustíveis. Por fim, os postos de gasolina são os pontos de venda ao consumidor final, onde os motoristas abastecem seus veículos. A formação dos preços dos combustíveis é um processo complexo e pode envolver uma combinação de diferentes fatores. As flutuações no preço da gasolina, por exemplo, podem gerar impactos econômicos significativos, afetando os consumidores, as indústrias e a economia como um todo. Para entender um pouco mais sobre a composição dos combustíveis, logísticas de transporte e outros fatores que contribuem para a forma de precificação deste produto, além das diferenças entre os tipos de combustíveis e bandeiras de vendas, nosso repórter, Fábio Dorta, conversou com o empresário do ramo de combustíveis, Alexandre Demamã, que inicia falando do caminho percorrido pelos combustíveis até a bomba e como os preços são formados. Vamos ouvir. Ao longo do tempo, a qualidade dos combustíveis tem sido contestada realmente. O que acontece é que a cultura do Brasil, o leiro, mudou muito nos últimos anos, principalmente nos 8, 20 anos para cá, mudou bastante. Em função do quê? Ele procura trabalhar em cima de uma coisa chamada preço. O brasileiro quer saber de preço e esquece da qualidade. Só lembra da qualidade quando essa qualidade lhe traz algum problema, lhe traz algum transtorno. Transtorno, que você quer dizer, claro, problema no veículo, né? Problema no veículo. Então, e eles estão acostumados, o brasileiro está acostumado a ver a questão de preço e não está a ver a questão de custo. O que é o preço? O preço é aquele valor que tu paga numa mercadoria. E qual que é o custo daquela mercadoria para ti? Vai ser justamente a questão do que ela vai te render, do que ela vai te produzir e a satisfação que ela vai te trazer no final. Então, ela pode ter um custo menor, com um preço até maior, vai ter um custo menor, porque ela vai te dar uma satisfação maior ou vai te dar um rendimento melhor. Então, isso vem sendo contestado pelo muito e justamente em função da abertura do mercado no final dos anos 90, né? E essa questão aí, para se minimizar, justamente tem que trabalhar em cima de bons fornecedores, o transporte desse combustível da distribuidora até o teu ponto de venda, os teus colaboradores ali serem pessoas honestas, de qualidade, bem monitoradas. Então, tudo isso tem uma finalização de um produto de qualidade. Antes nós tínhamos poucas distribuidoras, poucas bandeiras aí e notadamente, principalmente, a brasileira, no caso a Petrobras, que é a mais conhecida, mas também as multinacionais, Shell, até Chaco, todas as outras aí. Você falou um pouco de abertura de mercado e de mais gente fazendo essa distribuição. Então, isso de alguma forma vai ao encontro daquilo que você acabou de dizer, ou seja, por mais que o consumidor também muitas vezes busque só preço, ele também começa a ficar desconfiado dessa diferença grande de preços, porque ele está pagando tão barato em determinado ponto de combustível, e lá na frente ele está pagando diferente, ele vai sentir isso no consumo, na gasolina, no combustível queimando no carro dele e naquilo que vai provocar também no desempenho do veículo? Com certeza, Fabinho. A abertura do mercado se deu no final dos anos 90, com a entrada de diversas distribuidoras de combustíveis no mercado. A refinaria continua praticamente um monopólio da Petrobras. Nós tínhamos aí no Brasil uma refinaria que era da Ipiranga, que era o Berto Pasqualini em Canoas, no Rio Grande do Sul, hoje parece que já é da Petrobras, e dentro do refino nós temos que ver que é uma torre onde o petróleo vai sair diversos produtos. Dentro desses produtos começa a parte superior, que seria o gás natural, depois nós temos o gás refinado, a gasolina, a nafta, a querosene, o diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e depois, no final, resíduos. Então, esses produtos são duas torres que vai sair, então conforme a sua densidade, o seu peso, ela vai te dar esses produtos. É de uma coluna... É. Interessante. É bem interessante conhecer uma refinaria e ver como que é feita a produção. Então, conforme a densidade de cada produto, o que é a densidade? O peso, quer dizer, a gasolina tem um peso de 718 a 775 gramas por litro. Então, ela tem uma densidade menor que a do óleo diesel, que o óleo diesel, a densidade dele é em torno de 850 gramas por litro. O etanol já tem uma densidade aí de 700 gramas por litro. Dentro desses parâmetros de densidade, a NP coloca no mercado que a gasolina possa ser vendida para ser considerada legal para o uso, é de 718 a 775 gramas por litro. Vou explicar depois sobre a questão da compressão do motor para qual a função, qual o porquê desse consumo, ele vai aumentar ou diminuir em função dessa densidade do produto. No Brasil, os principais tipos de combustíveis utilizados são a gasolina, diesel, etanol e biodiesel. A gasolina é um combustível derivado do petróleo e é amplamente utilizado em veículos automotores. Já o diesel é utilizado principalmente em veículos pesados, como caminhões e ônibus, sendo também derivado do petróleo. O etanol, por sua vez, é um biocombustível produzido a partir da cana de açúcar e milho e comumente utilizado em veículos flex-fuel, oferecendo uma opção mais sustentável em relação aos combustíveis fósseis. Por fim, o biodiesel é um combustível renovável, produzido a partir de fontes vegetais ou animais, como o óleo de soja e a gordura animal, e é misturado ao diesel mineral. A principal diferença entre combustíveis fósseis e biocombustíveis está na sua origem e composição. Enquanto os combustíveis fósseis são provenientes de fontes não renováveis e liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa, os biocombustíveis são derivados de fontes renováveis e têm potencial para reduzir as emissões de carbono. Na conversa com nossa reportagem, Alexandre de Mamã fala um pouco da composição dos combustíveis, que está diretamente ligado ao quanto cada tipo de combustível é, entre aspas, queimado pelo motor, fazendo com que se gaste mais ou menos produto para percorrer a mesma distância. Muito se fala na octanagem. A gasolina tem uma octanagem, o óleo diesel tem outra octanagem, o álcool tem uma octanagem maior, tá? Então, mas o que é a octanagem? A octanagem é a capacidade que o combustível tem de compressão dentro de uma câmera antes que ele entre em ignição, em auto-ignição. Então, sem a necessidade de uma faísca para ele virar... Daí tu pega o veículo, a taxa de compressão do motor do veículo é 10,5 por 1, 11 por 1. O que que vem ser essa taxa de compressão? É a capacidade, a quantidade de vezes que o combustível é comprimido dentro da câmera de combustão antes de dar a faísca para a ignição. Como a gasolina tem uma densidade maior que a do etanol, tu injeta menos gasolina do que o etanol. Então, ela demora mais para ser consumida. E a taxa de compressão, ela vai fazer aquela compressão, tu injeta mais álcool para dar a mesma taxa de compressão dentro e dar o start. No óleo diesel, nós não temos o start por faísca. Ele se auto... Pode ver que o carro diesel não tem a necessidade de bobina, da vela para fazer explodir. Ele tem auto-ignição, porque ele vai no máximo da sua compressão. Só que a densidade do óleo diesel é 850, bem maior que a da gasolina. Então, vai menos quantidade de diesel. Por isso que o carro diesel é mais econômico. Para percorrer a mesma distância que você vai percorrer. Então, quando ele faz a compressão no final, que ele chega na capacidade máxima da sua octanagem, ele explode. Daí nós pegamos o quê? Um carro que tem uma taxa de compressão de 10,5 por 1, tu bota um combustível de auto-octanagem, o álcool. Ele vai comprimir e, muitas vezes, aquele carro, aquele veículo, ele não está capacitado para isso. Ele começa a bater pino. Ele pega o ponto fora do ponto. Antes do ponto, fora do ponto, começa a bater pino. Tu pega hoje carros aí na rua, tu escuta. Passar no... Você sabe que está... Você sabe, ele está batendo pino, sai aquela bateação de pino. Então, tu vê que é um produto que está sendo colocado naquele veículo, que não é condizente com a taxa de compressão do seu motor. Bom, eu toquei agora há pouco ali nessa questão, mas estou com a vontade de perguntar um negócio. Eu vou perguntar no álcool antes que passa. É daqui, mas é uma coisa mais simples. As pessoas têm perguntado, e depois eu vou entrar no carro flex e seguir na nossa produção aqui. As pessoas têm perguntado o seguinte. As usinas de álcool, ao contrário das refinarias, estão mais próximas das cidades. Aqui em Mato Grosso tem um monte. É, no Paraná, tem em São Paulo, tem no Nordeste, tem usina de álcool em todo lugar, né? Por que esse álcool não pode vir direto da usina para o seu posto, para você ter um preço melhor para oferecer para o consumidor? Você tem que... Ela vai, volta, tem gente que... Não vou falar nada, mas a verdade é que você é obrigado a pagar esse transporte, toda essa situação. Isso é uma demanda dos proprietários de postos? É possível isso? Há um caminho para isso? Ou o consumidor? E você também, que se você recebe por um preço maior, você vai ter que me vender por um preço maior. Mas existe uma perspectiva de que isso possa mudar? Ou isso é uma... O que se chama por aí de luta em glória? Não, já existe no mercado. No mercado, não. A questão de legislação sendo batalhada para acontecer essa venda direta da usina para os pontos de venda. Eu sou um pouco temeroso com essa questão. Por mais que facilite bastante, nós temos uma questão cultural que eu falei de início, que existem os comerciantes, os empresários sérios, existe aquele empresário que já é mais... Então, a qualidade desse produto que tu vai colocar no teu posto... É o controle de qualidade que se preocupa. É o controle de qualidade. Me preocupa. Mas também eu sou a favor que tem essa venda direta. Já foi... Está sendo estudado, está sendo trabalhado para que a legislação entre em vigor. Já existe projeto, já era para ter sido aprovado, mas os entraves são esses. A qualidade desse produto que vai chegar no final do consumidor. Então, eu vejo o quê? Muitas vezes uma regulamentação sobre essa qualidade do produto, uma maneira de que ele chegue na tua empresa com certificado, contanto que a usina chega e te mostra, olha, está aqui a qualidade. Nós temos a amostra testemunha desse produto que chegou. Ela é guardada durante até três carregamentos posteriores. Então, essa amostra testemunha vai me dar garantia da qualidade do produto que está dentro do meu tanque, juntamente com aquele certificado que a usina apresentou. Superando essas barreiras, eu acredito que em breve ela deva estar aprovada, essa legislação, para que se baixe o preço do etanol. Não parece, mas já faz quase 21 anos que o primeiro carro flex ganhou as ruas para dar maior poder de escolha aos motoristas, que passaram a poder optar entre abastecer seu carro com gasolina ou etanol, ou mesmo os dois combustíveis. De acordo com a Fávea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, nada menos do que 41 milhões de veículos flex foram emplacados no Brasil neste tempo. De acordo com a associação, essa importante marca foi atingida em fevereiro, um número que chama a atenção por si só. Para se ter noção, os primeiros carros com tecnologia flex chegaram ao mercado brasileiro no fim de março de 2003. Antes disso, o país só contava com carros de passeio movidos a gasolina ou etanol, chamado álcool na época. A chegada dos motores flex significaram um grande avanço tecnológico, já que os veículos podiam usar gasolina ou etanol ao mesmo tempo, os dois combustíveis juntos ou qualquer proporção no tanque de combustível. Alexandre de Mamã, empresário com vasta experiência no ramo de combustíveis, nos fala agora sobre a maneira correta de utilização de tipos diferentes de combustíveis nos veículos, além de outros importantes pontos desses produtos. A questão do carro flex, tu trabalha com 70% do valor do álcool para a gasolina. Esse é o consumo do carro, ele consome 70% do que a gasolina consome. Se é mais vantajoso tu trabalhar com o álcool, tiver abaixo de 70%, o valor do álcool, tu abastece com... O cuidado que tem que se ter é justamente tu consumir toda aquela gasolina que tem no tanque, deixando o mínimo possível. Porque o álcool de bomba, o etanol de bomba, que a gente fala álcool, mas é o etanol, ele é hidratado. Tu viu isso no brief de entrada que tem ali, ela falou em torno de 94,5%, hoje está 93%, em torno de 7%. Então ela tem 7% de água no etanol. Essa água misturada com a gasolina, ela fica... ela decanta e vai acumulando no fundo do tanque. Então se tu botar 50 reais de gasolina e 50 reais de etanol... Não é um bom negócio. Não é um bom negócio porque vai começar a destilar aquele 7%. Tu já perde 7% de combustível aí e começa a ir embora pelo escapamento. Então, quando se mudar entre gasolina e etanol, procurar sempre ter o mínimo possível de produto dentro do tanque. Ah, então essa é a relação correta então. Quer dizer, eu estou com um tanque cheio de gasolina, eu quero começar a usar álcool, na hora que estiver entrando na reserva, eu coloco o álcool e vice-versa. Exato, vai ter... Ou a questão... é, ou vice-versa aí. Exato, porque o etanol que é acrescentado na gasolina, ele é 100%. Ele é um etanol puro, sem ser hidratado. Vamos para a polêmica aqui. Nós estamos pertinho do Paraguai, 120 quilômetros. Muita gente abastece nos postos do Paraguai, principalmente quando vai para lá fazer compra ou vai a negócio. E eu imagino que seja uma situação mais complicada dentro para aqueles que têm os postos bem próximos da região do fronteiro, porque aí o cara atravessa a rua. Existe o risco realmente de você abastecer no Paraguai? Os carros brasileiros, eles estão preparados para isso? Pode haver um problema sério de combustível? O que é realidade e o que é ficção nisso aí? Como no Brasil e em diversos outros países, o Paraguai também tem vários tipos de gasolina. Lá tem a regular, tem... Eu não conheço bem a nomenclatura de cada gasolina. São vários, parece que até tem mais do que aqui. Tem mais do que aqui. Você vê que tem um monte de... Tem um monte de gasolina. Então a mais barata que é procurada pelo nosso consumidor comum, ele vem procurando o preço. Até certo tempo que eu lembro, a gasolina do Paraguai ainda tinha uma grande quantidade de chumbo. No Brasil, o chumbo foi abolido já nos anos 70. Olha só a diferença. E o chumbo é um metal pesado, altamente poluente também. E foi proibido no Brasil. Até há pouco tempo no Paraguai eu sei que tinha o chumbo. Principalmente nessa gasolina mais barata. Nas outras gasolinas já não tinha quantidade, já não tinha chumbo e tal. E altamente prejudicial a esses veículos mais novos, com ignição eletrônica, principalmente os carros importados, usar esse tipo de gasolina. Tanto é que vários... Isso aí é questão de... Começou a entrar os carros importados no Brasil, vinha os manuais do proprietário. O mecânico da concessionária lá chegou e falou, Eu digo, olha, não é pra usar gasolina aditivada no teu carro. Ah, por quê? Eu digo, não, tá aqui no manual. Dona, use, põe um aditivo e tal, não sei o que. O que é que é? Não use gasolina aditivada com chumbo. E não é a gasolina aditivada nossa. O aditivo que se tem hoje, que é quase um purificante. Ele é um dispersante, limpa, mantém limpa. Ia lá no Paraguai e botava gasolina com chumbo. Problema no carro. Então, tu tem lá gasolina de qualidade, como nós temos no Brasil. Tanto é que a Petrobras é uma das fornecedoras. A YPF da Argentina é uma das fornecedoras. Então, tu tem todo o tipo de gasolina lá. E é aberto, mostrado. Lá como aqui, você tem que fazer a escolha correta. Lá até é mais transparente do que aqui. É verdade? É verdade. Por que eu digo que é mais transparente? Nós temos no Brasil, com essa abertura do mercado, e eu estava falando sobre aquela coluna. A gente falou lá atrás da bandeira, né? Da bandeira. Então, a coluna de destilação, nós temos a gasolina que sai com a densidade máxima e tem aquela gasolina com a densidade baixíssima. E a ANP, ela exige que a gasolina tenha uma densidade para estar dentro do mercado. Só que eu vou falar duas coisas que as pessoas estão acompanhando. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que regula toda essa situação. E quando a gente vem falando, é bom explicar para as pessoas entenderem que existe, né? Essa regulamentação toda. Mas vamos seguir. Exato. Então, a questão da densidade do produto, tu pega a gasolina que está fora da especificação, ela é formulada e colocada no mercado. É legal? É legal. A ANP permite. Com 715 gramas de densidade, ela já é legal. Está dentro das especificações físicas e morfológicas e tal, não sei o que. Está ali tudo certinho. Pronto. Entrou no mercado. Só que, como a densidade é mais baixa, o que acontece? Aquilo que eu expliquei. Precisa injetar mais combustível para ter o mesmo rendimento. A natureza dos produtos e serviços oferecidos por um posto de combustível faz dele um estabelecimento cuja atividade é regulamentada em diversas frentes. Assim, seja para tratar de questões ambientais, situações de risco laboral ou implicações fiscais, existe uma série de leis e normas para determinar as responsabilidades que devem ser assumidas e as medidas a serem tomadas. Em razão das penalidades previstas, o descumprimento da legislação aplicável pode representar custos significativos para o estabelecimento. Nesse sentido, multas, suspensões e até perda da licença de funcionamento podem ser imputadas ao posto. Para evitar que isso aconteça com o seu estabelecimento, é preciso conhecer esses diplomas legais que regulamentam quase toda a vida do segmento, estando sempre em conformidade com as previsões da legislação. Proprietário de postos de combustíveis em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o empresário Alexandre Demamã, fala um pouco sobre isso e também o que pensa sobre o GNV, uma forma alternativa de combustível no Brasil. Sobre a legislação para trabalhar no setor de combustíveis, Alexandre afirma que as regras são bastante pesadas. A questão do carro flex, tu trabalha com 70% do valor do álcool para a gasolina. Esse é o consumo do carro, ele consome 70% do que a gasolina consome. Se é mais vantajoso tu trabalhar com o álcool, tiver abaixo de 70% do valor do álcool, tu abastece com o álcool. O cuidado que tem que se ter é justamente tu consumir toda aquela gasolina que tem no tanque, deixando o mínimo possível, porque o álcool de bomba, o etanol de bomba, que a gente fala álcool, mas é o etanol, ele é hidratado. Tu viste no meu brief de entrada que tem ali, ela falou em torno de 94,5%. Hoje está 93%, está em torno de 7%. Então ela tem 7% de água no etanol. Essa água misturada com a gasolina, ela decanta e vai acumulando no fundo do tanque. Então se tu botar 50 reais de gasolina e 50 reais de etanol... Não é um bom negócio. Não é um bom negócio porque vai começar a destilar aquele 7%. Tu já perde 7% de combustível e começa a ir embora pelo escapamento. Então, quando se mudar entre gasolina e etanol, procurar sempre ter o mínimo possível de produto dentro do tanque. Ah, então essa é a relação correta então. Quer dizer, eu estou com um tanque cheio de gasolina, eu quero começar a usar álcool, na hora que estiver entrando na reserva eu coloco o álcool e vice-versa. Exato. Ou a questão é, ou vice-versa aí. Porque o etanol que é acrescentado na gasolina, ele é 100%. Ele é um etanol puro, sem ser hidratado. Vamos para a polêmica aqui. Nós estamos pertinho do Paraguai, 120 quilômetros. Muita gente abastece nos postos do Paraguai, principalmente quando vai para lá fazer compra ou vai a negócio. E eu imagino que seja uma situação mais complicada para aqueles que tem os postos bem próximos da região do fronteiro, porque aí o cara atravessa a rua. Existe o risco realmente de você abastecer no Paraguai? Os carros brasileiros, eles estão preparados para isso? Pode haver um problema sério de combustível? O que é realidade e o que é ficção nisso aí? Como no Brasil e em diversos outros países, o Paraguai também tem vários tipos de gasolina. Lá tem a regular, eu não conheço bem a nomenclatura de cada gasolina. São vários, parece que até tem mais do que aqui. Tem mais do que aqui. Você vai lá e tem um monte de... Tem um monte de gasolina. Então a mais barata que é procurada pelo nosso... Consumidor comum. Consumidor comum, ele vem procurando o preço. Até certo tempo que eu lembro, a gasolina do Paraguai ainda tinha uma grande quantidade de chumbo. No Brasil, o chumbo foi abolido já nos anos 70. Olha só a diferença. E o chumbo é um metal pesado, altamente poluente também. E foi proibido no Brasil. Até há pouco tempo no Paraguai eu sei que tinha o chumbo. Principalmente nessa gasolina mais barata. Nas outras gasolinas já não tinha quantidade, já não tinha chumbo e tal. E altamente prejudicial a esses veículos mais novos, com ignição eletrônica, principalmente os carros importados, usar esse tipo de gasolina. Tanto é que vários... Isso aí é a questão de... Começou a entrar os carros importados no Brasil, vinha os manuais do proprietário. O mecânico da concessionária lá chegar e falar. Digo, olha, não é pra usar gasolina aditivada no teu carro. Ah, por quê? Tipo, não, tá aqui no manual. Don't use, põe um aditivo e tal, não sei o que. O que é que é? Não use gasolina aditivada com chumbo. E não é a gasolina aditivada nossa. O aditivo que se tem hoje, que é quase um purificante. É um dispersante. Ele é um dispersante, limpa, mantém limpa. E ia lá no Paraguai e botava gasolina com chumbo. Problema no carro. Então tu tem lá gasolina de qualidade, como nós temos no Brasil. Tanto é que a Petrobras é uma das fornecedoras, a YPF da Argentina é uma das fornecedoras. Então tu tem todo tipo de gasolina lá. E é aberto, mostrado. Lá como aqui você tem que fazer a escolha correta. Lá até é mais transparente do que aqui. É verdade? É verdade. Por que eu digo que é mais transparente? Nós temos no Brasil, com essa abertura do mercado, várias empresas. E eu estava falando sobre aquela coluna. A gente falou lá atrás da bandeira, né? Da bandeira. Então a coluna de destilação, nós temos a gasolina que sai com a densidade máxima e tem aquela gasolina com a densidade baixíssima. E a ANP, ela exige que a gasolina tenha uma densidade para estar dentro do mercado. Só que falar duas coisas que as pessoas estão acompanhando. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo que regula toda essa situação. E quando a gente vem falando, é bom explicar para as pessoas entenderem que existe essa regulamentação toda. Mas vamos seguir. Então, a questão da... Deixa eu me... Está falando das bandeiras. Das bandeiras. A densidade do produto, tu pega a gasolina que está fora da especificação, ela é formulada e colocada no mercado. É legal? É legal. A ANP permite. Com 715 gramas de densidade, ela já é legal. Está dentro das especificações físicas e morfológicas e tal, não sei o que. Está ali tudo certinho. Pronto. Entrou no mercado, está... Só que como a densidade é mais baixa, o que acontece é aquilo que eu expliquei. Precisa injetar mais combustível para ter o mesmo rendimento. Embora possa parecer uma contradição em meio à crise das mudanças climáticas, a produção mundial de petróleo aumentará nesta década. Isso segundo a Agência Internacional de Energia. Os especialistas projetam que nos próximos anos, o mercado internacional continuará demandando uma maior quantidade de petróleo bruto, embora, antes do final desta década, a tendência deva ser invertida, à medida em que as energias renováveis ganhem espaço sobre os combustíveis fósseis. Enquanto isso não acontecer, o ouro negro continuará girando os motores da economia internacional. Nesse contexto, a Agência Internacional estima que a produção mundial de petróleo aumentará em 5,8 milhões de barris por dia até 2028, e cerca de um quarto dessa oferta adicional virá da América Latina. Quem serão os protagonistas desse novo boom? O Brasil, Guiana e, em menor escala, a Argentina, três países que lideram um novo capítulo na produção de petróleo da região. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Embora existam regulamentações governamentais, o mercado de combustíveis também possui mecanismos internos de autorregulação que visam garantir a qualidade dos produtos e a concorrência justa, a transparência nas operações. Essa responsabilidade fica a critério da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, órgão regulador do governo federal, que estabelece normas e fiscaliza o cumprimento das regulamentações. Para compreender toda a sua vasta atuação, vale destacar que a ANP é responsável por atuar na regulação da exploração e produção de petróleo e gás, com a promoção de estudos para ampliar o conhecimento sobre as reservas brasileiras, a coleta e armazenamento de dados e a promoção de licitações e contratos de concessão em nome da União. Além disso, cabe à ANP autorizar empresas a construir, operar e ampliar refinarias de processamento e de armazenamento de gás natural e de produtos líquidos. Este foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo, assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.